Lá na madrugada, caminhando a rua, esse eu tranco a rua de capas de abel Com seu padrão firme, gargalhão de couro, e a léxulherba vem trazendo a chefe Esse é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Esse é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Lá na madrugada, caminhando a rua, esse é o Drangarua de capas de abel Com seu padrão firme, gargalhão de couro, e a léxulherba vem trazendo a chefe Esse é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Esse é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Esse é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Essa é o Drangarua, Rio-Bará da Rua, traço magia de força pra me proteger Música Música